Vai, se eu tomar um gole de café de uma vez só quente? Toma um golinho pra ver. Olha o que tá espumando esse café. Toma. Toma. Não, pra meu Deus. O quê? Pra meu Deus, não consigo. Toma um golinho pra ver, tá quente. Vira. Olha a trimeteira, velho. Vem, chapa. Vem tomar um café, vem. Toma, olha. Ô, você é passivo com o goleiro de jacaré. Verdade ou não é? É verdade. Vou, daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho a gente vai estar gravando o programa do jacaré. Porque aí ele tá conseguindo a autorização. Ô, rapaz. Não é só o farão, velho. Dá uma olhada. É porque... Qual o seu nome, meu filho? É fumaça. É fumaça. Isso, passe em frente da câmera mesmo, tá certo? Sem dó. É, que é briga, coisa de louco aqui. Só tem louco aqui. Vou brincar mesmo. Ô, 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 fumaça. Uma coisa pra dar sorte pro nosso programa. Porque o nosso programa vai começar agora na NGT, tá certo? Ô, que legal. Eu tô sabendo já, meu irmão. Você já ouviu falar do nosso programa? Já, já, já. Ouviu mal, né? Não, ô, você é show de bola. Participando que você é show de bola, viu, meu irmão? Então, pra dar sorte, o nosso programa, o repórter Chapola vai dar um beijo na careca no fumaça. Passou de novo. É sacanagem. Brincadeira. Vê esses caras que são tudo mais educados. É que coisa de louco. Beijo no careca no fumaça. Olha a chapa. Música de romance. Beijo na careca. Valeu, fumaça. Marabéns pelo trabalho. Boa sorte aqui na nossa casa aqui. Show de bola, beleza? Tchau. Show de bola, querido. Sou muito seu fã. Valeu, cara. Olha. Cheguei, cadê? Cadê? Ah, vá. O pessoal tá gravando o programa do Jacaré. Vamos ver se a gente encontra mais alguém. Sai por aqui, vai fazer um negócio de câmera. Bem legal. Sai por aqui, tá bom? Valeu.